Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Pessoal, vou mostrar pra vocês aqui meu pé de orquídea. Nossa plantada aqui, ó, nesse vazinho. É um vazinho, aquele de parede, né, que é só a meia lua. A minha sobrinha colocou aqui, ó, a garrafa pra poder ficar gotejando, né? Ela fez um corte assim aqui pra abastecer a garrafa e regula aqui na tampa. Pra fazer o gotejamento, pra não ficar secas as plantas. E vou mostrar pra vocês o tamanho que está meu pé de orquídea amarela. Laranchada, na verdade, ó. Já tá quase arrastando no chão. Ó as florecinhas dela, como é. Bem bonitinha. Esse aqui é um pé de orquídea, que eu peguei num pé de manga do meu pai. Esse daqui parece que arrebentou, esse daqui vai sair flor. Ó, esse daqui tá quase saindo já. Olha como já está. Vamos ver se foca. Tá começando a sair os pendãozinhos. Ó, em cada hastezinha dessa, cada pontinha dessa, sai uma flor na ponta. Ó, ela vem crescendo. E chega aqui, ela produz a flor. Igual aqui, ó, o tamanho dessa haste da flor. Ó o tanto que cresceu. Ó, ela saiu aqui. Ó o tanto que cresceu esse tal. E ela, gente, dá um monte de raiz, ó. Eu creio que essas raízes aqui, ela... Se estiver na árvore, ela gruda na árvore. Mas aqui, ela deve estar se alimentando da umidade do ar pelas raízes. Olha, aqui foi onde já deu uma flor e saiu o broto, tá vendo? Pode ver que segue aqui, ó. A ponta que abriu a flor. Aqui também, ó. Acho que já foi podado aqui. E saiu uma outra haste aqui. Tá toda emaranhadinha ali. Ninguém negou o que mexeu, não. Você não pode quebrar ela, que ela ainda está em fase de produzir flores. Mas tem várias pra abrir, ó. Tem várias pontinhas aqui que elas estão crescendo. E ela está misturada aqui com esse pendente roxinho. Que eu tenho aqui. Bem bonitinho também. Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!